A produção de alimentos é o que traz a paz no mundo. Não existe paz no mundo onde existe falta de alimento. E hoje a gente está aqui graças ao suor que eles deixaram, todo o esforço que eles deixaram. Então eu tenho muita alegria de saber que a minha família é toda ligada no agronegócio, a gente tem o pé e o sangue nessa terra aqui. Ali a gente encontrou realmente parceiros de negócios. É aquele pessoal que está focado no bom negócio, vem sempre trazer para nós aqui no campo as boas oportunidades que vêm aparecendo. Como produtor e principalmente do nosso país, o Brasil, nós somos responsáveis por gerar alimento para boa parte do mundo. Então a gente tem, nosso trabalho aqui, ele tem um impacto social no mundo todo, trazendo o alimento, a prosperidade, a saúde, o bem-estar e também a segurança, que o país precisa, que é a segurança alimentar.